O que existe no universo é o que ele O que é o céu é o céu, porque sou o rei dos reis Os pássaros e a criança não quis pra me adorar Só penso se o ver no ator de rio ou no ar Só brilhar o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o ano Sou eu que vira a chave, tá no céu, é como a chuva Alguém pensa que pode, porque tem para gastar Mas você só me explica, porque eu quero deixar É que tive tudo, tive e fui até subi Fechei os estudando pra saber de onde eu fui Usam teorias pra brincar na existência Mas ninguém explica o poder, já desista Pesteia em São Paulo, nunca pode explicar O que é que eu senti quando vem me adorar Sou grande, sou eterno, mas morro no coração E o que eu falo adorador, meu tempo e ação Sou eu quem conto dos grandes na terra Sou soberano pra mim de guerra Fui toda a igreja, eu sou o que sou E me envio pra mim, pelo amor O Deus me envio pra mim, pelo amor Eu creio como a minha palavra Sou adorado em todo lugar E a igreja é o que eu quero buscar É o que existe, pois eu não me soube Eu chamo as estrelas pelo nome e a gostei Limitei as almas do meu olho no mar Eu creio que eu sou da minha cidade Antes de você pensar, já conheço o mundo Ninguém se responde, meu olhar é todo mundo Estão criando leis para calar e ir à igreja Mas eu estou agindo no silêncio Limitei as almas do meu olho no mar E a igreja é o que eu quero buscar Sou eu quem conto dos céus e da terra Sou soberano pra mim de guerra Fui toda a igreja, eu sou o que sou E me envio pra mim, pelo amor O Deus me envio pra mim, pelo amor Eu venho pra mim, pelo amor Sou adorado em todo lugar E a igreja é o que eu quero buscar E o meu bem está soprando aqui e agora E o meu bem está soprando aqui e agora E o meu bem estou te dando agora Eu ligo na fina, eu ligo na saída Arre giro, ligo na tua vida E o meu bem está soprando aqui e agora E a lei é a distância e agora E o meu descer e o meu bem está sopa Quando eu descer e o meu bem está soprando aqui e agora Confia em mim, eu sou um dinheiro contanto Sou teu amigo, eu sou teu, eu sou meu herói E eu também estou sofrendo, sofrendo agora Livro que tu livra, porque eu sou te dando agora Eu vivo na cruzada, eu vivo na saída E o inimigo não faz a tua vida Já lê a distância, eu mora Quando eu desci, contigo a minha glória Confia em mim, sou teu, eu sou meu herói Sou teu amigo, eu sou teu, eu sou meu herói Sou teu amigo, eu sou teu, eu sou meu herói Mãe, eu sou teu, eu sou teu, eu sou meu herói